Boas pessoal, aqui estou eu, do Manilo, o vosso amigo, para mais um vídeo de Assassin's Creed Revelations. Pois é pessoal, aqui vamos nós para o episódio número 28 e pois é, o Ezio não quis colaborar e transformou-se numa carroça e agora tipo, isto não anda nem para trás nem para frente, estamos aqui numa situação um pouco complicada, vamos aqui fazer um, dois, três, aparece, pá não, não está a aparecer, vá, um, dois, três, aparece, pá continua sem aparecer, um, dois, três, aparece, pá que brincadeira para lá, enfim. Pois é pessoal, estamos aqui em Cappadocia, olha fragmento, uou, deixou-me todo, 49er, bem, estamos aqui em Cappadocia pessoal, viemos aqui para localizar os amigos do Tarik para encontrarmos os Templários e aniquilá-los. Já descobrimos uma amiguinha aqui que diz que foi a única sobrevivente, chama-se Adilara e pronto, e nós fugimos daquela missão, se bem se lembram da missão do barco dos piratas em que tudo ardeu, os janizares queriam-me matar, etc, etc. Agora, a missão já está aqui pertinho, portanto, eu acho que deve ser alguma coisa do género e ter com Adilara e ela vai nos dizer então aqui o que é que nós vamos fazer, vamos lá então, siga. Você aconteceu de ver que nós vimos outro dos espios de Sultãs que está lendo no barco? Uma mulher desta vez, desguída como uma garota de larga de larga. Não enviando a sua garota de larga para o arde, parece que o Sultã está correndo de lutadores. Onde você a levou? Dentro, para as presidências, mas ela não durará muito tempo, não com o Shakulu em charge. Ei, o Shakulu em charge. É certo, tenho que ir salvar, já estou aqui a ver que não posso matar ninguém, não pode ser. Bem, a espiã que se afastou de mim. Aí está, a espiã de Adilara, afinal ela foi descoberta e aprisionada pelos bizantinos, motherfuckers, que também nos querem matar. Agora, o destino dela é incerto. Encontre e resgate Adilara antes que seja tarde demais. Bem, eu só posso aceitar, não é? E não posso matar ninguém. Pronto, porreio. Pá, é sempre fixe. Ora bem, então dá para pôr só os punhos. Vamos já pôr aqui os punhos, que é por causa das coisas. Pá, e... Ah, isto era só para brincar contigo, amigo. Pronto, já armei estrelha. Altamente. Altamente. Uma cena que era suposto de ser tranquila. Eu já armei estrelha. Ok, pode ser que passe o estrelho todo. Ok. Enganamos o chão. Olha o Manoel. O Manoel. Eles têm os seus recursos para atribuição. Doubtful. Os sultans, o que o Salim, comandam a maior parte da sua atenção. Ah, 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 ah! Ah! O que o que é esse o chão? Apologe, Manoel. Alguns desses presos otomanos são tão... Fragílios. Ah. Sacuru, try to moderate your anger. I know the Sultanes who mediated your people, but there is no need to spit on men who are beneath us. Hmm, ah brava, quer lá saber. And bring her to the chapel. Saculu, I don't have the key... Olho de Deus! Não tens a chá? Não tens a chá? Eu acho que o Nicolas tem. Ele está no marcado. O guarda que está com a chá. Espero que agora os outros não venham. Bem, vamos dar gasonete. Não nos podemos mandar daqui. Siga, vai já daqui. Não marches ninguém, não é? Sei que às vezes é difícil para ti. Essa proeza. Ok, onde é que vai estar? Conseguimos trapar aqui. Conseguimos. Bora, 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 bora. Eu localizo o guarda, eu localizo. Opa! Opa, opa, opa. Está a tocar o telefone pessoal. Um segundo, um segundo. Muito bem pessoal, estamos de volta e eu acho que era este gajo. Ou não, 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 não. Então, está estragado. O gajo vai ter que passar aqui. Oh, se calhar já dorme mais. Tranquilo. Ah, eles querem lá saber. Eles querem lá saber. Epa, mas isto está estragado. Não sei porque. Alto, bem-lhe outro. Epa, estou a dar muita bandeira aqui. Estou a dar muita bandeira aqui. Vá, já vou sair. Eu sou do circo. Minha senhora. Eu sou do circo. Minha senhora. Perde de qualquer maneira. Não sei como é que vou preparar. Vou-lhe fazer assim. Primeiro vou-lhe fazer assim. Agora vou-lhe fazer assim. Agora vou-lhe fazer assim. Está logo. Sou um ladrão profissional. Olha, vamos já subir por aqui. Bora, 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 bora. Temos que ir libertar. Bem, se já mais ninguém tem a chave, eu já estou mais relaxado. Vamos por aqui. Olha, já veio outro render. Vamos matar este gajo. Assim como uma pera. Em uma patada não. Atenção, torne-se anónimo para continuar. Ok, já estou anónimo. Espera aí. Oh. Pronto. Estou anónimo, não estou. Hum, 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 hum. Eipa, não estou nada anónimo. Estrelho no gueto. Tenho que nos juntar com este gajo. Ah, e tal, e coisa. E coisa, e tal. Pois. Não é? Claro. E onde é que vamos? Hum, 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 hum. Para que lado? Isso, para cima, para cima. E aí, o Hades ia criar aqui um mega bug. Pronto, já deu estrela no gueto. Pronto, já deu estrela no gueto. Outro estranho. Oh, não, não, não sou um estranho. Sou um amigo. Oh, não, puta. Pai, ainda por cima não posso matar ninguém. Que chatice. Pai, estas missões. São super chatas. Não conseguimos fugir boa. Mas foi um bom galo. Olhe, olhe, olhe. Vamos enganar todos. Só este é que me viu. Pode ser que ele desiste. No final, estava ali. Eipa, ainda seca, meu. Não, não, não. Olha eles. Todos os segues. Eles, olá, para onde é que este foi, caralho? Ei, não me banhas para aqui chatear, meu. Au! Au! Filha da mãe. Raios, vamos pegar a arma. Filha da mãe, pá. Por que, meu? Por que? Eu não posso matar ninguém, infeliz. Eu vejo ele. Aqui! É, cara. Eu não vejo ele. Pronto, será que é desta? Eipa, já venho este embiozado aqui outra vez a espetar a espada. Alto. Alto. Aquilo parece que agora está um bocado confuso. Alto. Desapareceu. Boa, boa, boa. Retorno para a prisão e liberte Dillera. Ok, aquele ali está-se a pisgar. Vamos esperar que este aqui volte para trás. Da rotina dele. Vá, pisga-te. Agora sou um fardo de palha, falante. Agora sou um fardo de palha, falante. Ok, ok, ok. Awesomeness. Ok. Não. Por aqui, talvez, se calhar... Não é muito boa a ideia. Hum... Ok, vamos descer aqui. Exato. Aqueles senhores ali, não sei se me agradam. Ok, vamos. Siga. É sim, nós vamos ter que subir aqui. É uma hipótese. Então. Oh, estás a brincar comigo? Estou a seguir à boca. Então não trouxeste o gancho? Maluco. Estão mais ter que ir por aqui? Eu não sei. Lá está a vida. Ah, trouxeste a gancheta. Vambora, vambora, vambora. Com a gancheta ninguém nos para. Ok, então vamos ali ir à ganância. Apanhar mais um fragmento. 21. Vambora. Estamos em área restrita, pessoal. Estamos em área restrita. Ok. Aqui. Aqui. Ok. Com calma. Há pouco estavam aqui uns indivíduos. Ei. Que smellings. Vamos rápido. Bora, 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 bora. Está aqui já a dealer. Amiga, vais-me ficar a dever a esta para sempre. Anda. Você tomou o seu tempo. Eu tomo o meu tempo. Oh. 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 O que é isso? Não. Não todos foram os teus amigos. Oh. 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 Não. Não, não. Não. Eu vou matar-lhe. Espera. Esse gajo é um sanofabeto. Então, mas e que aí? E o que é que vamos fazer? Não mate ninguém! Eu não matei ninguém! Eiii Grisame! Eu esqueci-me e matei aquele tipo com uma patada na boca. Bem, mas pronto. Missão está feita. Salvamos a individua. Agora até vamos a sair assim aqui pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha, 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 olha. Estão-me a ver, estão-me a ver. Estão-me a ver, estão-me a ver. Foge, vai, vai. Eles vão ficar a pensar. Foi o Batman. Bem, vamos já para a próxima missão. Salvamos a Dillera. O que é... A meu ver uma boa notícia. E o God sempre a bombar no parkour. Aqui o Edsel da Firenze. É um gajo mesmo. Gosto de fazer bastante cocó. Ui, mas andar aqui com uns moves o senhor... Cuidado. Este gajo... Este gajo é... Olha... Tem aqui um diamantezito. Vamos lá apanhar. Aqui mesmo perto da missão. E dá sempre jeito. Money, money. E tem pálvoras e cenas com cenas. Ui, o que é isto? É lá em cima. Temos de receber por aqui. Conseguimos? Conseguimos. Ha! Quais vezes é que esse ar-me esquisito? Então senhora. Estás a apreciar? O que é isto? E aí vai ser a execução. Vai ser a execução... Não está bem. Estás a apreciar muito bem. Estás aqui para rescatar-me. Não fazer amigos. Estás lá. 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 Por favor, se então ainda investigators morram. Aceito já. Não permita que Janos perca mais de metade da sua vida. Bem pessoal, vamos lá, com confiança. Eu acredito. Agora bem, vamos para a centésima nona vez. Não, mas como é que eu faço para apanhar esta área? Não é, não é? Não. Ok, vamos tentar mais uma vez. Agora aqui com mais calma tentar perceber. Exatamente. O que é que nós podemos fazer? Aha! Pronto, jacuno! Já foste bebé! Hum? Seu pila-murge! Ahahahahahahahah! Ahahahah! Ohahahaha! Ahahahah! Ohah! Ahahahah! Ahahahahaha! Ahahahah! Tô esperem aí! Espera aí, esperam aí, esperam aí, que agora vamos selecionar isto, vamos empanhar isto, quem vai atacar primeiro? Quem é? E aí já estão a fugir os teus amigos, pensava-se que era assim, pensava-se que era assim, parlinhe, parlinhe ou morre, carlinhe ele! Espera aí que eu agora vou tomar em mil e segundos, tomar aqui a poção. Espera aí, espera aí, espera aí. Fim, 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 fim. Dale, dale. Isso, isso, e agora? E agora, e agora o que é que vamos fazer a seguir? Nada. Já o matamos. C 시간이. Eu estou fazendo o dinheiro e o dinheiro. Meio de uma mesa que me tenta reder, deve ser destruído. A maioria das vezes não funciona. Mas a arma de espalha é real. Não podemos frio isso. Pega-se de olho até ouvir as explosões. Aí segue-se. Explosões? Se você faz assim, todo o céu se descer. Luz, você vai clicar na cidade toda. Sim, eu estou contando. E então o que? Então eu encontro o Manoel Paleo Logos. Três venenos, três facas de arremesso. Jesus Christ, lindo. Ok, ótimo. Estamos em Gangnam Style, pessoal. Estou a apanhar a arma, pois ali com as rifles não estavam a dar. Eu por momentos pensei... Passam-me várias coisas pela cabeça. Por momentos pensei que era para apanhar as rifles deles e tentar matá-los ali. Bem, eu não percebi puto de como é que isto se resolvia. Agora, neste momento temos que ir aqui ao Map e temos que ver onde é que é o Ferreiro. O Ferreiro é assim aqui. Vamos pôr aqui o ponto para irmos arranjar a nossa ferradura. Porque com esta tanga toda o gajo destruiu-nos a nossa ferradura. Ficamos aqui mesmo fragilizados. Vamos lá então. E foi assim, foi assim que matamos aqui o Chaco Nunuco. Não sei o quê. Libertamos. Olá. Descafio. Fuck. Ok, olha a próxima missão é já aqui pertinho do Ferreiro. Parecia que aqui os nossos amigos do jogo já estavam a adivinhar que nós iríamos precisar de ir ao Ferreiro. E facilitaram-nos a vida. Ok, isto não está a ser fácil. O que é que você faz? Estou meldando. Estou meldando. Estou meldando. Estou meldando. Estou meldando. Ok. Hum... Muito bem. Onde é que é o Ferreiro? Deve ser para ali. Onde é que é o Ferreiro? Para aqui é assim. Hum... Provavelmente, provavelmente, provavelmente... Ok, é aqui. Chegamos aqui ao Ferreiro. Amiguinho, é para arranjar aqui as nossas... Reparar. Reparar tudo. Reparar, tenho a certeza. Claro que tenho, amigo. Repara-me tudo, pá. Quero tudo ao pormenor. Não é necessária reparação. A armadura está completamente reparada. Ah, assim é que eu gosto. Já agora. Vou me afastar um bocado para poder conversar consigo outra vez. Ok. Opa. Vá, entra lá. Armadura. Temos alguma coisa não? Oh, braçais... Oh, yeah. Muy bueno. Muy bueno mesmo. Fogos, estepos. Ora bem. Braçais cipais. Dá-me dois de vida. E... Nanané. Depois dá-me mais um. Ok. Ai não, mas já tenho aqui uns braçais mamelucos. Ei, mas eu comprava estes. Vou comprar estes. Sou um guinda doido. Portanto, eu vou comprar estes. Yes. Novo objeto. Você selecione para reequipá-lo. Selecionar. Tem certeza que deseja reequipar este item? Claro que quero. Quero reequipar este item. Awesome. Voltar. Armadura. Ah, ok. Ah, ok. What? What? Ah, isto não tem dinheiro. Pois. Isto aqui já tem. Isto aqui já tem também. Estes aqui, não tem aguitas. Pronto. Temos 9000. Vamos ver se dá para mais coisas para esta munição. Ingredientes. Armas pequenas. Estes. Jesus Christ. A faca do talhante. É que há um... E eu tenho estes. Não é? Ai não. Dinheiro insuficiente. Bem, não vou perder mais tempo com isto. Está mais que visto que... Eu tenho armas mais que suficientes para arrebentar com estes senhores todos. E mais alguns que venham. Pessoal. Então acho que vamos ficar por aqui por este episódio que já está um bocadinho grande. Eu estive aqui a jogar, não se esqueçam, várias vezes para passar aquela missão. Porque não estava mesmo a conseguir. E agora, na próxima missão, agora que matamos aquele comandante maluco, Eu acho que na próxima missão vamos utilizar a pólvora que os nossos amigos nos cederam. Para colocar para aqui umas bombas. Cheira-me. A missão é ali aquela coisinha. Acho que vai ficar para o próximo episódio. Pessoal. Espero que vocês se tenham divertido. E se divertiram, não se esqueçam de assinar o like. Dar-lhe porradinha. E deixem aí o vosso comentário. Também seria bom. Eu acho que sinceramente estamos a chegar ao fim desta história. Deixem também aí nos comentários se queriam ver Assassin's Creed 3. Comentado por mim. Exatamente como este. E é isso pessoal. Fiquem bem. Tchau.